Agora é a vez daquele gostoso bate-papo aqui do programa Fisioforma, né? Você confere então o quadro Tudo de Bom. Acompanhe agora no quadro Tudo de Bom uma entrevista com o ecologista Dr. Gustavo Almeida. Olá Dr. Gustavo, você era natural da onde? Eu nasci em Recife. E onde o senhor se formou? Lá também, no ano 2000. E qual que é a sua especialização, doutor? Eu fiz Oncologia Clínica, eu sou Oncologista Clínico. Antes disso, a gente tem que fazer dois anos de residência de clínica médica, que também fiz lá em Recife. Aí em 2013 eu fui para o HC de São Paulo para fazer essa parte de Oncologia Clínica. E acabando mais dois anos de residência, eu continuei fazendo a pós-graduação, o mestrado, que foi até junho do ano passado, quando eu vim para cá, para Ribeirão Preto. E por que o senhor optou por essa área? Durante a faculdade, a gente sempre tenta ficar mais próximo da especialidade que você vai desenvolver. Eu não consegui encontrar uma específica. O que eu gostaria de fazer era uma coisa que fosse generalista, mas que fosse uma especialidade ao mesmo tempo. O meu sonho era ter feito a clínica geral para ser médico de família, mas na época em que eu estava em formação, essa especialidade não estava mais sendo procurada, esse profissional não estava sendo requisitado. Hoje em dia foi o que mudou um pouco. Então foi por isso que eu optei pela Oncologia Clínica, porque é uma especialidade em que você trata de tumores em qualquer parte do corpo, ou seja, é bem geral, mas é uma especialidade bem específica. E quais são as maiores dificuldades que o doutor enfrenta dentro dessa área? O diálogo com os pacientes e os familiares é um pouco difícil no começo. Existe muito estigma, muito preconceito, as pessoas têm muitas dúvidas, então muitos questionamentos, tem a questão da confiança, então você passa muito tempo conversando com as pessoas, tem também a questão do sofrimento, a preocupação, os efeitos colaterais com a quimioterapia. Então o que é mais difícil realmente é passar todas essas informações para os pacientes e para os familiares. O senhor acaba criando um vínculo com os pacientes e com os familiares, né? Isso não pode atrapalhar em determinadas situações? Não. Como você falou, eu concordo que o vínculo é muito grande. O paciente da Oncologia, ele é muito doente, ele depende muito do médico. Tem que existir uma aproximação grande, porque o paciente tem muitos problemas, tem muita dor, toma muitos remédios, os remédios trazem efeitos colaterais, então eu cedo o meu celular, o paciente liga bastante. Então esse vínculo, para que a minha atividade seja bem desempenhada, ele tem que existir. Infelizmente, quando você acompanha um paciente por muito tempo, você se identifica muito ou com a história do paciente ou com a própria família, você sofre um pouco com aquela perda. Mas infelizmente, eu acho que isso é inerente à minha profissão. Para você desempenhar bem essa área, você tem que fazer isso. E o que mais te encanta nessa área? Quando o paciente volta, depois de iniciar um tratamento, referindo que está se sentindo melhor. Ou seja, a gente trazer o paciente de volta às condições que ele tinha normalmente, melhorar a dor. E é questão do carinho também. Quando você transmite carinho, amor, paciência, isso é muito confortável para o paciente. E o paciente agradece muito. Isso é o que eu acho que é mais interessante. Tá ótimo, Dr. Gustavo. Muito obrigada. Um prazer tê-lo aqui no quadro Tudo de Bom. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo de Bom. Oferecimento Coca-Cola Zero.